Vai lá, piranha. Dá seu show. Parabéns! Fala sério. Qual é, cobra? Pelo menos um brinde. Beleza, ok, tá bom? Chega, um brinde. Eu fiz muitos inimigos nessa vida, um montão. Mas entre todo mundo que eu conheço, vocês são quem eu menos odeio. Você é um poeta, cara. Por cobra. E a sua estranha versão a aniversários. Todo mundo dizendo crime. Crime! Olha só, essas covinhas. Feliz aniversário, amigão. Agora cai matando. Cara, que morro. Cara, eu ia almoçar isso. Você gosta disso, né? Não. Nossa, eu esqueci que tinha esse picolé. Cara, eu tô com tanta água na boca que eu tô até babando. Você quer? Você já sabe que ele não vai te dar, né? Não. Eu acredito que lá no fundo o cobra tem uma alma boa e generosa. Por quê? Toma. Fica pra você. Legal! Dá aqui na boquinha. Seu trouxa. Só é, cara. Agora eu vou ficar todo agressivo. Animais. Vamos ver o que estão falando da gente hoje. Aqui é Tiffany Fluffy de Canal 6 Notícias Quentes. Os caras malvados atacaram... Gente, gente, parou. A gente tá na TV. Provando mais uma vez que eles são os caras mais diabólicos da atualidade. Diabólicos? Eu curti. Sabe o que parece? Nome de perfume. Diabólicos. E pra falar sobre essa onda de crimes hediondos, aqui está a governadora recém-eleita Daiane Raposina. Governadora? Oi, pessoal. Eu sei, eu sei. Me escutem, me escutem. Todos nós sabemos que esses caras malvados são uns delinquentes. Pode apostar que sim. Mas, acima de tudo... O que eu sinto é pena deles. O quê? Esses caras malvados são malfeitores ultrapassados de meia tigela. Por trás dessas ações amadoras e, francamente, sem nenhuma originalidade... Fala sério. Outro banco? No fundo, eles são apenas um poço de raiva. Negação. Que mentira! E baixa estima. A única pessoa que eu baixo estima é você. E esse poço é tão vazio que nenhuma quantia em dinheiro ou joia pode preencher. O que está passando no canal de comida? Quem ela pensa que é pra julgar a gente? E o que poderia ser mais positivo que o prêmio anual do Bom Samaritano, onde amanhã à noite eu vou premiar o melhor cidadão do ano com o golfinho dourado. Não acredito que eu votei nessa mulher. Você votou nela? Ela está ligada nas mudanças climáticas. Ei, o que está acontecendo? Eu conheço bem essa sua cara. Galera, mais um servicinho, vocês estão afim? Um grande dessa vez. O golfinho dourado. É sério? Oh! E o doido é que só eu. Todo criminoso que já tentou se deu mal. Os bandidos bucareste. O Jim sortudo. O Pato Escarlate. Na real, o Pato Escarlate nunca foi preso. É, mas ele nunca mais quis roubar nada. Cobra. Existe jeito melhor do que tirar esse sorriso da carinha feupuda da governadora do que roubar o golfinho dourado bem debaixo dos bigodes dela? Seria a coroa do rei pra qualquer ladrão. Se a gente conseguir, a gente vai consolidar o nosso legado como os maiores criminosos de todos os tempos. Opa, opa, amiga. A gente sabe que não deve levar nada pro lado pessoal. Além disso, a gente tá numa boa por aqui. Amigos, liberdade. E olha só quanta coisa boa. Tá, beleza. Esquece. Esquece o golfinho dourado. Boa. Deixa o porquinho ficar com o troféu, então. É, deixa ele. Como assim, o porquinho? Ah, eu não te disse. Estranho, achei que eu tinha comentado que... O bom samaritano é... Porquinho da Índia? E aí, pescoçudo? Melhor do que bolo? Pois é. Tá legal. Beleza. Mas é melhor que ele seja saboroso. A gente tá junto nessa?